3 ou 4 características que a seu ver tenham sido essenciais para a conquista do título e também para o recorde dos clubes. Vamos começar a ouvir em condições, Sérgio Conceição. Boa tarde. Ambição, determinação e paixão. Está à vista toda a gente, aquilo que foi a ambição da equipa. Trabalhámos sempre e quando digo trabalho, estou sempre frio ao trabalho durante a semana e ao fim de semana era um reflexo daquilo que se passava durante a semana, da grande determinação que a equipa tinha e uma paixão enorme por aquilo que fazia. Acreditava muito naquilo que foi a mensagem, naquilo que eram as diferentes preparações para os jogos, naquilo que foi, e criar uma identidade para a equipa. Acho que foi tudo isso. Eu resumo em ambição, determinação e muita paixão. É um pouco também aquilo que eu sou como sou e como eu vejo a vida. É dessa forma, com ambição, com determinação e com uma paixão enorme por tudo. Por tudo aquilo que faço, por tudo aquilo que me rodeia, a minha família, toda a gente trabalha comigo, mas acho que é por aí. O técnico José de Conceição então aqui a responder à primeira pergunta, a dizer que a determinação, a ambição e paixão foram as características principais para ter ganho este campeonato nacional. A pergunta agora é se podem contar com Sérgio de Conceição para o ano no comando do futebol. Acho que isto não é o mais importante agora. O mais importante é fechar-nos junto dos adeptos, que eles foram fundamentais nesta conquista, naquilo que foi o apoio à equipa, no acreditar. Eu lembro-me, antes da nossa saída para Lisboa, onde tínhamos pedido para o primeiro lugar, foi uma saída que tocou toda a gente. Essa envolvência que conseguiram criar com a equipa foi fundamental, foi determinante. Eu acho que agora as pessoas têm é que desfrutar, é festejar e também começar a preparar aquilo que é o futuro próximo fogo ao Porto. Sérgio de Conceição a dizer que os adeptos foram fundamentais nesta vitória, neste campeonato. Continuam a fazerem-se perguntas então a Sérgio de Conceição, nomeadamente novamente dos adeptos que vão pedindo que o Sérgio fale do jogo. Eu sei que o Sérgio não quer falar no futuro, falemos do... Ah, eu tenho que falar, eu tenho mais um ano de contrato. Para além de estar, quer continuar... A pergunta continua no mesmo sentido? Vocês sabem aquilo que eu sinto por este clube, tendo mais um ano de contrato, eu não vejo porque essas perguntas todas... É isto, os jogadores de foco ao Porto são falados, os treinadores são falados, os dirigentes são falados e tivemos num passado bem recente a saída de um dirigente de foco ao Porto que hoje trabalha em França, mais do que um até. Ou seja, o foco ao Porto é uma grande instituição, um grande clube e toda a gente que trabalha aqui esta sujeita a ser falada e é absolutamente normal, quer dizer, nem tem que ser, nem tem que ser. Neste momento, entre os jogadores de foco, na sala de interessa, como podemos ver nas imagens, estão a todos os jogadores a molharem o treinador e também os jornalistas. Um momento diferente na sala de imprensa, então aqui no final deste jogo, um momento diferente, Sérgio Conteção todo molhado, depois então dos jogadores do Futebol Clube Porto terem entrado aqui. Foi um bom jogo, fomos sempre superiores, na estatística do jogo, mais posse de bola, mais remato, tudo a nosso favor. É verdade que na primeira parte, uma ou outra saída, naquilo que foi o nosso equilíbrio defensivo, não tivemos tão bem, onde o Vitória criou algum perigo, mas controlámos sempre o jogo, de todas as maneiras, criámos mais ocasiões, fomos a melhor equipa, como hoje, ou hoje foi o reflexo daquilo que fomos durante a época, fomos uns justos vencedores. Ok, muito obrigado a todos e a vocês também. Beijão, beijão. Beijão, beijão.